A Caixa Econômica Federal elaborou um vídeo institucional com o intuito de ajudar você que precisa receber o auxílio emergencial de R$ 600. Confira agora algumas dicas e também o passo a passo de como se inscrever para receber este auxílio. Você poderá fazer tudo pelo aplicativo de forma simples e segura. Acesse as lojas de aplicativos e busque por Caixa Auxílio Emergencial. Clique no ícone Baixar o aplicativo. Para começar, clique em Realize sua solicitação. Veja se atende aos critérios para receber o auxílio emergencial. Em seguida, você informa o nome completo, CPF, data de nascimento e nome da mãe. Cadastre o número do seu celular e informe a sua operadora. Digite o código que será enviado via SMS para o seu celular. Para continuar, você deverá informar quanto ganhava, em média por mês, em que atividade trabalhava, onde você mora, informando a cidade e o estado. Também será necessário informar a quantidade de pessoas da sua família. Para cada pessoa da sua família, você deverá informar o grau de parentesco, CPF de cada membro, data de nascimento. O próximo passo é definir como deseja receber o auxílio. Você poderá escolher por conta já existente na Caixa ou em outro banco, sem nenhum custo. Atenção! A conta de destino cadastrada deverá ser do mesmo titular. Você deverá escolher o banco, que pode ser a Caixa ou outro banco. Tenha os dados da sua conta em mãos, como agência e número. Não esqueça do dígito da conta, se houver. Não haverá nenhum tipo de tarifa para receber o valor do auxílio. Caso você não tenha conta bancária, você pode solicitar a abertura de uma poupança digital. Confira seus dados e clique em Concluir solicitação. Pronto! Você receberá um aviso confirmando a sua solicitação. E ainda poderá acompanhar a solicitação no próprio aplicativo.